O primeiro acidente foi este, entre a Avenida Brasil e Maria Bueno. No total, cinco veículos acabaram se envolvendo. Este Gol, um Onix, uma Havan, esta Montana e ainda um Toyota Yaris. O SEAT do Corpo de Bombeiros atendeu duas vítimas que estavam no Gol, dentre elas uma criança. Ambas foram encaminhadas à unidade de pronto-atendimento de Pato Branco, com ferimentos leves. Nos demais veículos, apenas danos e sem feridos. Poucos momentos depois, outro acidente de trânsito foi registrado, este entre as ruas Procópio de Lima e Tamoio. Um Fiat Endurance acabou colidindo contra um Citroën C4, que por sua vez acabou batendo em um caminhão. O SAMU chegou a ser acionado, mas felizmente ninguém saiu ferido deste acidente.